A paz do Senhor Jesus Cristo, amados, que o xalão de Deus esteja sobre as nossas vidas, inundando todas as áreas, enquanto meditamos na santa, bendita, maravilhosa palavra de Deus. Vamos hoje para o tema Ler do Engano. Vamos escapar da frequência do engano, a frequência da escravidão. A Bíblia diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Nós não somos preguiçosos, nós buscamos conhecimento. Por isso chegamos à revelação. E aí, amados, o homem desde aquela está programado com imaginações e cativeiro mental. Mas quando o homem começa a conhecer a verdade, a verdade o liberta. Ler do Engano é essa tão difundida, tão popular doutrina, de que o homem pode ter uma vida morna, misturada com mundanismo sem confissão, com pecado sem arrependimento, carnalidade, né? E mesmo assim, esta vida gospel, sem pegar firme com Deus, vai gerar pessoas o quê? Escravas, ignorantes, não sai. Isso não faz com que o homem rompa aquela programação mental que está desde a queda. O homem desde a queda, ele está escravizado pelo espírito do erro. Agora, através da graça que foi recebida, o homem se dedica a buscar o conhecimento, através da comunhão com Deus e com os irmãos, cheio do Espírito Santo, e vai rompendo gradativamente, de glória em glória, né? Ele vai rompendo na revelação e vai descobrir a verdade que o liberta, que é o Senhor Jesus Cristo. E quem ele é em Cristo também. A minha Bíblia está aqui aberta em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim, Então, Jesus foi levado pelo espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui a primeira tentação é que Jesus reinasse separado da vontade de Deus, do cairós de Deus, da agenda de Deus. Que ele tentasse um reino próprio. Ou seja, eu vou pensar primeiro no meu conforto físico, na minha saúde. Sabe que em Cristo nós somos saudáveis, mas nós não devemos se preocupar em primeiro lugar, não me produzir resultados separados de Deus, não amados. Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Essa tentação, queridos, de agora, porque eu tenho a unção de Deus, eu vou fazer o que eu bem entender com a minha vida, não é assim. Isso aí é falta de temor. A falta de temor faz com que o homem, já que ele é cristão, agora ele viva como bem entender. Olha, meus amados irmãos, nós pertencemos ao Senhor e não queremos nada que ele não tenha escrito no livro da vida antes de nós existirmos. O Salmo 139 diz que tudo foi escrito antes que nós existíssemos. Então Deus tem uma agenda e Jesus não queria de maneira alguma ter um reino separado do Pai. Sabe, reinar como bem entender. Já que eu tenho unção, vou fazer pedras em pães. Eu vou pensar primeiro no meu conforto físico, na minha preguiça. Primeiro eu vou pensar em mim, na minha vontade. Depois de sobrar tempo, eu vou buscar o reino e a sua justiça. Não, Jesus começou sendo submisso ao Pai. Disse, olha, esse é o momento de jejuar, Pai. Eu estou em comunhão contigo, só sigo a tua voz. Não vou seguir o comando do inimigo, ainda que pareça vantajoso, né? Então nós não temos um corpo saudável para ficar ostentando para sensualidade de maneira alguma. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus deixa bem claro que ele temia o Pai. Quem temia o Pai sabe que esse corpo é o templo do Espírito Santo, que pertence ao Deus. Nem devemos usá-lo de forma incorreta, com hiperatividade, morrendo antes da hora, sabe? Vivendo uma vida desenfreada, nem no outro extremo a preguiça. Sabe, nós estamos na moderação. Vamos viver uma vida sábia no Espírito. Aí vem a segunda tentação. Olha só. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te aqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para ter o respeito. Olha, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropeces em alguma pedra. Então aqui Jesus renunciou mais uma vez essa questão da opinião das pessoas. Tem gente que vive, irmãos, olha por curtida nas mídias sociais, vive ostentando, sabe? Vivendo assim para impressionar os outros, para ser grande, famoso, conhecido. Irmãos, o Senhor nos enche do Espírito Santo, mas não para nós sermos conhecidos, para Jesus ser conhecido, para Jesus ser glorificado. Não a placa da nossa igreja, não o nome do nosso pastor, mas sim o nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, se nós tivermos uma vida cristã de qualidade como Jesus aqui, nós valorizaremos mais a Deus do que ser famoso neste mundo. Foi a segunda tentação. A primeira, se dar bem, né? A segunda ali, ó, é tentar agora ser importante neste mundo, ser famoso. A primeira tentação ali, a de tentar fazer pedras em pães e ter um poder agora a torto e a direito, né? Um reino separado de Deus. Ser, ser. O segundo aqui, a importância de reconhecimento das pessoas, né? Olha, ser famoso, ser soberbo. Essa é a frequência do engano ainda. Quem não tem uma vida com Deus, o lê do engano pega pelo seguinte sentido. Você não vai romper, né? A pessoa não rompe. Aí ela continua na frequência do engano, onde Deus não é mais importante do que tudo. Não é o primeiro. O primeiro mandamento é, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando a pessoa está no lê do engano, ó, ela tem uma vida cristã tão morna, que ela não consegue ver Deus melhor do que o pecado, do que o prazer deste mundo, tá? O prazer enganoso do pecado. Ela não consegue ver Deus melhor do que o pecado. E ela não consegue ver Deus maior que o visível, que os desafios visíveis, os gigantes, as dificuldades que aparecem no trajeto, entre aspas. Porque Jesus já resolveu tudo na cruz do Calvário. Somente quando eu tenho uma vida de qualidade diária com Deus, comunhão diária, que eu tenho um conhecimento relacional, que Deus se revela a mim. E aí eu verei Deus maior que os meus desafios. E aí o medo troca lugar para a fé. Aqui é a fé. O homem está na frequência do medo, escravidão, da preocupação, da ansiedade. Quando ele tem uma vida de qualidade com Deus, ele sai do lendo engano. Esse engano que parece inocente, mas que na verdade mata, né? A ignorância mata, mas o conhecimento liberta. O homem está, então, fora do temor. Ele não consegue ver Deus melhor do que o pecado. Ele vê o pecado, os prazeres das trevas, como o melhor. Mas Jesus aqui preferiu ficar em jejum do que trocar a comunhão com o Pai. Por um prazer temporário para o seu corpo físico. Jesus conseguia, então, isso chama-se temor. Temor é ver Deus melhor do que os prazeres deste mundo. E fé é ver Deus maior que os desafios que você está enfrentando. Quando o diabo jogou ele, né? Naquela situação e disse, olha, pula aqui, você vai ser famosinho? Ele disse, não. Também está escrito, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. E a terceira tentação está aqui. Depois o diabo levou um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo, seu esplendor. Ele disse, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. E Jesus diz, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Está vendo como quando você deixa o diabo para lá, irmão, o Senhor já envia anjos. Você não perde com Deus, não, viu? A terça parte dos anjos caíram, mas Deus tem dois anjos para cada demônio que caiu, né? Então nós vemos aqui que Jesus falou, o meu pai é melhor do que essas riquezas. O meu pai é melhor do que a riqueza ilícita, porque Deus nos prospera. Em Cristo nós somos prósperos, mas nós não amamos o dinheiro, nós somos avarentos, não adoramos a mamão. Aqui o terceiro aqui fala de próspero sem Deus. O primeiro aqui fala de ser saudável, cuidar da sua saúde em primeiro lugar, sem Deus. Está vendo? Saudável sem Cristo. Não, nós somos saudáveis em Cristo. A primeira tentação. A segunda aqui de ser famoso, nós somos cheios do Espírito Santo, mas não queremos ser famosos, não queremos que Cristo seja famoso. Está vendo? A primeira saudável sem Cristo, a segunda, importante, grande sem Cristo, e o terceiro aqui, próspero sem Cristo, próspero separado de Deus. Você está vendo? Prosperidade, saúde e uma vida honrada, cheia do Espírito Santo, em Cristo, não separado de Cristo. Essa é a tentação. E só podemos romper isso quando Deus se torna mais precioso que o pecado, e só conseguimos crer quando nós rompemos o véu da carne e vemos Deus maior. E conseguimos orar não ansiosos, magoado, mas conseguimos orar com fé, entregar com fé.